Oh yeah! Games! E quinto lugar, um item, como eu falei. A gente teve bastante inscrição, deixa eu conferir o número certo aqui, vamos ver. Foram 40 inscritos, que é um número recorde aqui nos nossos sorteios, isso é bem legal. Então vou pedir pra vocês, pessoal, continuarem divulgando o canal, continuarem divulgando os sorteios que eu fizer, justamente pra bastante gente poder participar. E pro meu canal também crescer e poder se espalhar aí pelo YouTube e ajudar bastante gente com vídeos e comentários aí de Team Fortress. Queria também agradecer o pessoal que tem me doado o item, especificamente no caso desse sorteio, o Cavaleiro do Viking. Então muito obrigado, tá gente? Essas são as doações de vocês que estão mantendo esses sorteios de pé. E isso é muito bacana, tá? Já tenho item pra sortear em janeiro também, e em janeiro vou mencionar os doadores que gentilmente deram itens pra gente, mas tem bastante coisa legal. E se preparem porque em janeiro vai ser um sorteio especial, porque justamente é o mês de aniversário do canal. A gente vai completar um ano aí, que não é pouca coisa, então fiquem animados. Bom, mas vamos ver então quem vai ser o vencedor aqui, certo? Primeiro eu vou pegar todos os inscritos, então eu vou pesquisar aqui, Benja Lindo. Opa! Isso deve me dar uma lista de todo mundo que tá inscrito, que comentou Benja Lindo, com exceção do Sr. Engos, que comentou Benja Lindo. Mas ele também tá inscrito. Eu aceito isso, não tem problema Sr. Engos. Beleza, tá tudo ok aqui. Então a gente teve 40 inscrições, de 1 a 40, certo? De 1 até 40. Então vamos lá no nosso site aqui, random.org, pedir pra gerar 40 integers, quer dizer 40 números. Não, 40 números não, 5, que é o nosso número de vencedores, certo? E os integers, os números, devem ter um valor entre 1 e 40. E isso aqui vai dar pra gente esses números em uma ordem já aleatória. E essa ordem que vai ser a ordem de vencedores. Depois eu vou conferir aqui nos comentários qual o número do comentário que foi o comentário vencedor. E aí essa pessoa vai, enfim, ser premiada. A gente vai começar então pelo... Hum, pra ficar mais dramático, vou começar pelo quinto lugar e vou ir do quinto lugar até o primeiro, tudo bem? Então o primeiro que sair lá na lista vai ser o quinto lugar. Bom, se bem que isso não faz sentido, né? Ele vai me dar uma lista ordenada de 1 a 5, vou fazer na ordem mesmo. Então vai vir primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto na lista que o site me der, ok? Sem ordem invertida, sem essas baboseiras, nada disso. Beleza? Então vamos lá, gente. Get numbers. Então os números são 13, 5, 16, 14 e 14. Eu vou ter que ressortear esse último porque saiu repetido, certo? Mas aí a gente sorteia diferente. Vamos ver primeiro então o 13. Quem é o comentário número 13? Vamos lá, cruzem os dedos vocês aí. 8, 9, 10, 11, 12, 13. É o Kaioken. Kaioken então foi premiado em primeiro lugar. Parabéns, muitos parabéns, Kaioken. Deixa eu ver quais foram os itens que você escolheu. O Stalking Stuffer. O que mais? Seventies Chapo e Scapist. Beleza, parabéns Kaioken. Você conseguiu todos os itens que queria então. Imagino que você deva estar bem feliz. O segundo lugar foi o 5. Então vamos ver o comentário número 5. Quem foi? Foi o vini.nd. Não escolheu item nenhum. Então vou colocar aqui o vini.nd. E os itens que ele vai ganhar a gente vai decidir depois, já que ele não mostrou preferência nem nada do tipo. Então a próxima pessoa vai ter preferência. Vamos ver o terceiro lugar. Quem foi? Número 16. Então cadê o número 16? Quem é o número 16? Replay. Então o replay também ganhou. Os itens que ele vai receber eu vou decidir depois. Porque ele também não mostrou preferência nenhuma. Então beleza. O quarto lugar foi então o número 14. Então vamos lá ver o número 14. Quem é o número 14? É o Michirica. Ei Michirica. Michirica. Parabéns. Muito bom. Muito bom. Então vamos colocar aqui o nome do Michirica. Ganhou o quarto lugar. Vai ganhar um item. Deixa eu ver o que ele escolheu aqui. Seventy chapô já foi. Seventy chapô já foi. Cutthroat concierge. Texas half pants. Bom, como ele pôs o cutthroat concierge primeiro. Ele vai levar o cutthroat concierge. Ok. E o último lugar. A última posição a gente vai ter que sortear de novo. Porque saiu o Michirica duas vezes. Ele não vai poder ganhar duas vezes. Então eu vou voltar. E dessa vez eu vou mandar gerar um íntegro. Com valor de 1 a 40. Então vamos lá. Número 10. Quem é o número 10? Número 10. Número 10. Senhorengos. Parabéns, senhorengos. Bom, o chapô dos anos 70. Já está escolhido. Pelo Kaioken. Eu vou entrar em contato com você. Para ver que itens. Você vai levar. Mas parabéns. Você foi premiado. Então os vencedores foram. Kaioken. Primeiro lugar. VINI ND. Segundo lugar. Replay. Terceiro lugar. Michirica. Quarto lugar. E. Senhorengos. Deixa eu marcar aqui. Quinto lugar. Tem um pessoal aí bem sortudo. Porque se não me engano. O Michirica e o Senhorengos. Já ganharam uma vez no meu sorteio. Então vocês estão pé quente. Viu? Mas espero que vocês tenham curtido o sorteio. Gente. Eu vou entrar em contato com os vencedores. Então. Para. Para fazer a premiação. Então. Enfim. Estejam aguardando aí. O sorteio de janeiro também vai ser legal. Um aviso. Vai ter um sorteio especial. Para os Free2Plays. Em janeiro. Então os Free2Plays. Fiquem de olho também. Janeiro não vai ser sorteio só para premium. Tá. Mas vai ser uma coisa. Separada para vocês. Enfim. Eu agradeço mais uma vez as doações de vocês. A participação em massa. E dos meus inscritos. E. Bom. Sinto muito quem não ganhou. Mas. O sorteio foi justo. E fiquem de olho. Que janeiro tem mais. E todo mês tem mais. Vocês já sabem como funciona. Beleza galera. Eu agradeço muito aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.